As velhas que passam na guardação Hoje já contou, me matou de pôr, me chateou Hoje mulher até não foi na mala, hoje você será na maia Eu quero é rolo, o dinheiro no meio do fogo Hoje eu tô tendo mais que ovo E elas vão perder, eu tenho o outro, eu tô perdendo Eu quero é rolo, o dinheiro no meio do fogo Hoje eu tô tendo mais que ovo E eu quero é rolo, o dinheiro no meio do fogo Hoje eu tô tendo mais que ovo Hoje eu tô tendo mais que ovo O ramo passar, todo o dia em dia, a sua espalha de Roma, você chega sem aérode. O relationships mais frых участов, faz soiiiii eq,аша olhe a ser oicação maior. Norte ao brilho do povo, é oχou procurando por fim aí, Massa Sandra deve ser livre e convém御四avaách. Primeira roda, o tigreiro do meu onçador Primeira roda, o tigreiro do meu onçador A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL